A Marta fala no... Pé no freio, Marta? Pé no freio. Ao que tudo indica, a decisão a respeito da chapa majoritária para 2024, para concorrer à Prefeitura de Terezinha, só vai ser decidida no segundo semestre. Isso quem falou foi o senador Ciro Nogueira, e coloca aí meio que um freio nas estratégias de Bárbara, que já começava a se mobilizar para a candidatura. Vamos ver o que fala o senador. Estamos fazendo as pesquisas, hoje mesmo está sendo pesquisa qualitativa, para que a gente faça a melhor escolha. Eu acho que esses dois nomes são os dois melhores nomes atualmente. Quem diz isso é a própria população que os colocam na frente. Agora, quem vai ser o cabeça de chapa, nós vamos escolher só no segundo semestre. Era dado como certo que a candidata era Bárbara. Agora, segundo semestre, tem ela e tem o Silvio no Paro, não é isso? Isso, isso. As indefinições a respeito disso ainda eram várias, porque muitos se comentavam, a gente comentou várias vezes no Ciência Política, aqui no Jogo do Poder, sobre uma resistência, uma certa resistência colocada por Silvio Mendes, ele que não queria ser vice-candidato. E a gente vai falar um pouco sobre isso, mais um pouco, não vou dar spoiler sobre a opinião dele, mas ainda era um pouco duvidoso essa questão dele ser vice-candidato e agora... Ou abrir mão da candidatura. Exatamente. Então vamos direto para a manchete. Depois a gente comenta o pacote, porque o Silvio também tem um café da manhã do prefeito, doutor Pessoa, com o Silvio. Vamos lá com a fala do Silvio. Olha aí, ó, Silvio Enigmático. Roda o que falou o ex-prefeito. Essa questão de querer ser, meu Deus não quer. Agora a decisão é minha. No tempo certo você vai saber. Roda de novo, porque está até com... Roda de novo. Essa questão de querer ser, meu Deus não quer. Agora a decisão é minha. No tempo certo você vai saber. Querer ser ou não querer ser é uma coisa, mas a decisão é minha. Ninguém vai decidir por mim. E eu vi que ele colocou meio que de lado a questão partidária, porque aí tem uma decisão que ela é colocada por muitos dirigentes do partido como uma decisão que vai ser feita em conjunto. Só que ele, pelo que ele disse, deu a entender de que a decisão partiria dele. E aí fica... Não é o União Brasil, não é o Progressistas, não é o PSDB, não é o Ciro, não é ninguém. Sou eu. E aí fica a dúvida, né? E para mim também ele não abriu mão da candidatura dele. Mas ainda dá tempo a Câmara Federal votar uma mudança na lei eleitoral para o doutor Silvio, porque vale um ano antes, porque ainda não tem candidatura avulso, não é? Ah! A candidatura tem que ser através de um partido político. E ele não é dono de nenhum, não é? Então, é dizer que parte dele é a vontade, não é? Eu também tenho vontade de ser. Agora, vontade bagana de cigarro é bicho que se perde pelo chão. Então, não, estou querendo só dizer que avulso não existe, não é? Então, a gente sabe que o União Brasil, o doutor Silvio não tem essa ligação geral com a direção do União Brasil para chegar e bancar uma candidatura. Vamos dizer assim, a Bárbara sai de um lado e o Silvio bancar uma candidatura do outro lado. Eu não acredito. Eu não acredito. Ari. Amadeu, os progressistas se preocuparam muito com as reações e as leituras que a imprensa faria após a inauguração da sede do partido, que fica na casa do doutor Silvio, não é? É bom dizer. Olha aí. Era o escritório dele, né? A sede fica na casa dele. A casa que era o escritório. A casa dele, que ele transformou em comitê de campanha e foi morar num prédio do lado. Mas é a casa dele ali perto do antigo Jockey Club. E aí, como o senador Silvio disse, olha, não está nada decidido, havia uma expectativa de que ele anunciasse hoje já a Bárbara do Firmino como pré-candidato. Os bastidores não estavam certos? Estavam certos. Estavam certos. Então, ele... O Júlio falou, todo mundo está certo. Essa expectativa não se cumpriu. Além disso, ele ainda falou, calma que ainda tem água para rolar embaixo dessa ponte. E claramente, tem dois nomes. Exatamente. E aí, tem uma foto que o deputado federal Júlio Arco Verde me mandou e aí eu perguntei para ele qual é a leitura dessa foto. Ele disse, a leitura dessa foto é, independente do nome seu da Bárbara ou seu do Silvio, o grupo permanecerá unido. Para você que está no rádio, tem o Silvio, tem a Bárbara, tem o Júlio, tem os ex-secretários de Silvio e Firmino Filho, o Marco Antônio Alves e o Pádua, o João Pádua. E aí, eu disse, quer dizer que se a candidata for a Bárbara, o doutor Silvio fica no grupo, não sai, não racha, não se afasta e vice-versa. Ele disse, isso eu garanto, o grupo permanecerá unido. Eu disse, mas não havia expectativa da Bárbara ser escolhida hoje, ser anunciada, melhor dizendo, ele disse, não, 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 não há definição ainda do nome, o nome só mais adiante, o que há definição é de que o grupo permanece unido. Mas não era isso que a imprensa sabia dos bastidores, era que já seria anunciada ela. Rapidamente aqui, França, foi assim um pé no freio para acalmar o doutor Silvio? Sem dúvidas, Amadeu, até porque a Bárbara, no vídeo que ela divulgou nas redes sociais na última semana, ela já falava como candidata à prefeita de Teresina. Inclusive, na última conversa que eu tive com o doutor Silvio Mendes, e questionei se ele aceitaria ser vice, se ele ia abrir mão da candidatura, ele apenas me disse que estava observando os fatos e até se divertindo com as ansiedades. Então, isso já era um indicativo de que Silvio Mendes, ele não... Ele estava aprovando. ...abri mão, e ele é o líder nas pesquisas internas, né, Amadeu? É o mesmo caso... Não, nas pesquisas feitas, exatamente. É, do Falo Novo, então, nas pesquisas internas do partido, desse grupo político, ele é o líder, então, ele está no direito dele de defender a sua candidatura. Deixa eu ir com o Ranieri Veloso... Bom, vamos lá.